Glória a Deus, Aleluia! A Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, Deus hoje, tem uma palavra abençoada para a sua vida. Meus irmãos, em Cristo Jesus, como foi seu dia hoje? O que você está precisando agora de Deus? Deus tem uma palavra de vitória para você. Receba essa palavra em seu coração. E tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amado, quero te dizer, confia no Senhor. Não se preocupa que Deus já te deu a vitória. Muitas vezes, não nos sentimos realizados na vida, porque não buscamos a Deus, não deixamos que Ele nos mude. Receba hoje essa verdade. Ele te ama e quer transformar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 3, no verso 18. Alegre-se, sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipense, no capítulo 4 e no verso 4. Todos temos dias, quando nós nos sentimos tristes e desanimados. Isso é normal, meu irmão. Mas quando olhamos para Jesus, encontramos uma alegria mais profunda, que não pode ser destruída pela tristeza. Essa alegria vem de saber que Jesus está sempre conosco e nunca vai nos abandonar, meus queridos. Ele nos dá esperança e que a tristeza vai passar e a alegria vai voltar. Na vida cristã, você vai crescer. Quando você se converte, você é filho ou filha, uma criança na fé. Depois, você se torna jovem, com mais entendimento. Mais tarde, você se torna pai ou mãe, maduro, pronto para ajudar outros crentes a crescer. Deus tem bênçãos especiais para cada fase da sua vida. Amém?